Música Afasta de mim o estrépido dos seus cânticos, porque eu não ouvirei o som das suas melodias. Isaías capítulo 1 diz, as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer, porquê? Glória, Deus só recebe glória com aquilo que é feito, segundo foi decretado na palavra, o que é louvor? Louvor e adoração, louvor e adoração é o principal, não é o único, mas o principal meio que Deus escolheu para receber glória para si, A palavra louvor do hebraico quer dizer o quê? Elogio, elogiar quem? Deus, primeiro ponto, o louvor atual é antropocêntrico, Grego, antropos, homem, centro, o homem é o centro, o louvor de hoje, olha para mim, em mim, para mim, por mim, o louvor converge no homem, o louvor converge na necessidade do homem, o louvor canta a glória do homem, o louvor canta o perfil do homem, tudo em mim, tudo é por mim, tudo é para mim, meus sonhos, me dê, é meu, para mim, por mim, isso é uma heresia e uma blasfêmia, o louvor não pode exaltar o homem, o louvor não pode cantar sobre o homem, o louvor não pode ter o homem como centro, como você prova isso? Salmos, o que é o Salmo 1 aos 50? O que é o Salmos? Salmos é o inário de Israel, não temos a harpa cristã, o cantor cristã, a harpa cristã de Israel é o Salmos, Salmo 1 é cantado, Salmo 150 é cantado, são cânticos, qual é o conteúdo dos Salmos? Você já ouviu falar da palavra ontos? Quer dizer o ser, ontologia, o estudo do ser, quando você fala, o estudo do ser de Deus, é isso que está nos Salmos, os Salmos, mais de 70% dos atributos de Deus, estão contidos nos Salmos, os Salmos basicamente está escrito assim, quem Deus é, o que Deus faz, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, santo é o Senhor, grandes e maravilhosas as suas obras, quem Deus é, e o que Deus faz, lógico, logo, pelos Salmos, eu tenho uma ideia que o louvor é teocêntrico, o louvor deve cantar quem Deus é, o louvor deve cantar o que Deus faz, o louvor é para elogiar, louvor, elogio, elogiar quem? O homem, elogiar Deus, o louvor deve ter Deus no centro, deve exaltar a glória de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, os atributos de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a onipotência de Deus, a misericórdia de Deus, as obras de Deus, que obras? A criação, a redenção, que obras? Não tem obra mais magnífica do que cantar a obra que Ele realizou na cruz do Calvário, através do Seu Filho, aí aponta para outra coisa, o louvor também deve ser cristocêntrico, e a maior obra de Deus é enviar teu Filho, eu tenho que cantar a cruz, eu tenho que cantar o Evangelho, eu tenho que cantar a redenção, eu tenho que cantar a propiciação, a expiação, eu tenho que cantar a obra de Cristo, o louvor é teocêntrico, e o louvor é cristocêntrico… logo se eu devo cantar a obra de Jesus, eu devo cantar o Evangelho, eu devo anunciar a boa nova no Evangelho, porquê que eu devo anunciar a boa nova no Evangelho, do Evangelho no louvor? Porque o louvor é um meio de comunicar doutrina, você está vendo que não tem nada para ver? Restitui, eu quero de volta o que é meu, o que é seu meu amigo? Que restitui, que conversa fiada é essa? Olha para mim, que olha para mim, que conversa que é essa? Isso não é bíblico? Pega um hinozinho qualquer da harpa, qualquer um é ó, qualquer um é ó, Ó quão cego andei e perdido, vaguei longe longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador, teologia, doutrina, bibliocidade, está tudo aí, eu cantei duas frases, que tem mais teor bíblico, do que o louvor moderno inteiro, agora cadê a harpa? Está desprezada, jogada, empoeirada, agora vem cá para mim, vem cá, tem sabor de mel? Você está de brincadeira comigo, não é? Qual deve ser o teor da letra? Salmo 119, verso 54, Seja os seus decretos o tema dos meus cânticos, seja a escritura, a tua lei, seja a tua palavra o tema dos meus cânticos, o que é que o salmista está dizendo? O que é que eu devo cantar? Cante as escrituras, Cante as escrituras, Cante a palavra, Cante a Bíblia, um dia eu fui ministrar e um jovem compositor disse, pastor, eu compus umas músicas, eu ia saber se está certo, o que foi? Eu sonhei e escrevi uma letra, não, não é bíblico, não, mas estava no meu coração, não, a Bíblia não fala que tem que vir do seu coração, seu coração é enganoso, é corrupto, tem que vir da palavra, o que é que tem que rechear o louvor? As escrituras, cante as escrituras, que negócio é esse de ficar colocando sonho em letra? Eu cantei o que eu sonhei, algo do meu coração não foi isso, está aqui meu irmão, decretado como deve ser o louvor, Colossenses 3,16, a palavra de Deus habite ricamente, abundante voz, falando-os aos outros com salmos, ínicos, cânticos, espirituais, escuta o que eu vou falar, ministros de louvor, músicos e pastores, porquê que Paulo ensinou a igreja de Colossos? A igreja de Colossos estava sendo atacada, por uma seita, do primeiro século, chamado, Gnosticismo, era uma seita, que tinha um conhecimento, elevado, acima das escrituras, que negava por exemplo, a encarnação de Jesus, Paulo deu uma ideia para Colossos, sabe como é que vocês vão combater o Gnosticismo? Como? Ensine doutrina, através do louvor, cante doutrina, ensine doutrina, justificação pela fé, no louvor, santificação, no louvor, o Evangelho, no louvor, oração, no louvor, expiação, no louvor, ensina doutrina, porquê que Paulo disse isso? porque ele sabe que a música tem um poder de influenciar como nunca, porquê? Porque a música forma opinião, a música forma pensamento, a música tem facilidade de ensinar, a música tem poder de persuadir, de convencer, nós deveríamos ensinar a igreja, convencer a igreja, persuadir a igreja, educar a igreja, doutrinar a igreja, através do cântico, através do louvor, agora o que o louvor hoje faz? Ele não só deixa de ensinar a doutrina, não faz isso, como faz o oposto, ensina a heresia, tem sabor de mel uma heresia, esses cânticos neopentecostais são uma heresia, você está vendo como estamos falhos no louvor? Outra coisa, o canto deve ser congregacional, não existe cântico, onde só o ministro ministra, quem falou que Deus veio receber a adoração da banda? É a última coisa que Deus quer, é a adoração da banda, Deus veio receber a adoração da igreja, do corpo de Cristo, de mim e de você, de todo o corpo, logo, o ritmo da música, a letra, tem que ser congregacional, o que é congregacional? tem que ser algo que toda a congregação possa cantar, então primeira coisa, é um absurdo, os instrumentos ficarem mais altos que a voz, você acha que Deus vai ouvir teclado? Deus não quer saber do teclado, Ele não vem aqui ouvir teclado, Ele não vem ouvir violão, Ele não vem ouvir baixo, Ele não vem ouvir os becks, Ele desce para ouvir a igreja, você vai em igrejas, é uma barulheira, você não ouve ninguém, você não ouve nem os músicos cantar, você ouve só a guitarra, a bateria, sabe? a cortada da senhora, das idosas, querem louvar, o canto é congregacional, o louvor, a música, os becks, o instrumento, nunca pode ser mais alto, que o coral eclesiástico, toda a igreja, a letra, o ritmo, nunca pode ser algo, que a igreja não pode acompanhar, é uma letra rápida, é um ritmo rápido, é um funk gospel, tadinha da senhora, ela não dá conta, para que serve então o instrumento? escuta, Deus não vem receber louvor de banda, esse negócio de apresentação musical, show, Deus abomina isso aí, Deus não vem, show, isso não é bíblico, quem frequenta show, vai em show, querido, você pode ir lá, você pode se divertir, mas eu vou te dizer uma coisa, Deus não está lá, pode ficar tranquilo que não está lá, Ele não participa disso, Ele participa da adoração da igreja, para que que então serve, os instrumentos, os becs e o músico? Deus vem receber a adoração da igreja, os músicos, estão aqui para auxiliar a noiva, nesta adoração, eles estão aqui para ritmar, afinar a igreja, fazer com que esse coro seja mais sublime, é para isso que o bec, o músico, o piano, o teclado, a guitarra, o baixo, estão aqui, para fazer com que a igreja, dê uma adoração de mais qualidade para Deus, porque é da igreja, que Deus recebe a adoração, e não da banda, que Deus recebe a adoração da igreja,